Sejam bem-vindas a esse momento incrível na vida de vocês, que é o seu casamento. Saibam que vocês são pessoas que nos ensinam a cada dia que o verdadeiro amor existe. Basta acreditarmos. Quem disse que não passaríamos por tudo que a gente passou? O mais importante é que passamos juntas, de mãos dadas, uma segurando a outra, sendo melhor amiga, parceira, confidente. Sejam bem-vindos.